Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas, quem está aqui na sala Zoom, quem vai nos assistir mais tarde pelo YouTube, quem já está no YouTube. Hoje estamos na segunda aula do curso O Fim da União Soviética, 30 anos depois, com a professora Ana Prestes, se a gente tiver nascido a professora dela, ela é sessióloga, mestre de doutor em ciências políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois, além de ser dirigente nacional do PCVB. E já adianto a neta Luiz Carlos Prestes, porque a pergunta vai aparecer. Está certo? Depois ela explica ele não. Está 30 anos depois. com a professora Ana Prestes, que é uma filha da professora dela, ela é sessióloga, mestre de doutor em ciências políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro do... Desculpa. Bom, Ana, o tema da aula hoje é Os anos de Gorbachev e a colapia não-soviética, de 1985 a 1991. Com a palavra, a professora Ana Prestes, como sempre. Está ok? Um abraço. Boa aula. Estou aqui. Valeu. Obrigado, Ana, mais uma vez. Eu que agradeço, Amílio. Obrigada, como sempre. Boa noite para todas e todos. quem está aqui com a gente no Zoom e também quem está pelo YouTube, quem está assistindo agora, para quem vem depois. Ficam os nossos cumprimentos. Esse é o curso, o fim da URSS, da União Soviética, 30 anos depois. Ontem, dia 14, nós tivemos a primeira aula do curso com o professor Walter Pomar. Ele falou da Revolução Russa de Lenin até agora, com a parte que eu vou começar, falando do Gorbachev, até o Gorbachev. Hoje, eu vou falar sobre o Gorbachev, os anos Gorbachev e o colapso da União Soviética. Amanhã, dia 16, nós vamos ter os anos Boris Yeltsin com a professora Gesilda Lima. Na sexta-feira, dia 17, vamos ter Putin e o reerguimento, 1999 a 2021, com o professor Diego Pautasso. Aí, pula o final de semana. No dia 20, já na semana de Natal, vamos ter com o Breno Altman a última aula, que o nome dela é 30 anos depois, o balanço da experiência soviética. Bom, eu recebi essa tarefa, fiquei muito grata e muito desafiada por ela também, porque não é, assim, o meu tema principal de estudo, de reflexão, de escrita, eu tenho um trabalho na ciência política, nas relações internacionais, e mais recentemente na história. Eu tenho um doutorado na ciência política, estou fazendo um novo doutorado na história, tenho estudado ingresso das mulheres brasileiras na política, sou também analista internacional, aí de profissão, tenho feito um trabalho de analista internacional, mas essa questão da União Soviética sempre esteve também entre as minhas preocupações, as minhas reflexões, ter uma vida partidária, ter uma vida de militância, nasci numa família que quando eu nasci, estava toda na União Soviética, porque o meu avô e minha avó foram em 70 para a União Soviética, com a família inteira, são todos os filhos, 10 filhos, contando com a Anitta, que é filha do meu avô, com a Olga, são 10 filhos, e ali muitos de nós, os netos, as netas, nascemos, nós somos 25 netos e netas, e nós nascemos neste país, na década de 70, nascemos ali na União Soviética, então, assim, eu tenho algumas informações ou relatos ou vivências dessa União Soviética do que eu sentia ainda ali como criança ou como uma família, e isso ficou como registro, e sempre volta como um registro quando a gente começou a crescer, deixamos de ser crianças, começamos a entrar na adolescência, depois na fase adulta, e começar a olhar para trás que país é esse, que já não existe mais, um país que nós nascemos e que já não mais existe, e quando nós deixamos a União Soviética foi justamente nesses anos do início do colapso, eu, por exemplo, saí em 84 da União Soviética, antes, um ano antes de começar a era Gorbatchev, então, essa experiência pessoal, ela não não altera em nada, assim, ou não sei se pode acrescentar algo no relato que eu vou fazer aqui agora, porque o relato que eu vou fazer aqui agora é um relato histórico, um relato sociológico, político, mas me faz ter, mesmo que involuntariamente, alguns cotejamentos, mas realmente tinha essa situação, a saúde era de uma forma, a educação era como a gente vivia, então isso acaba estando presente na nossa leitura sobre o que aconteceu com a União Soviética, como que um país tão maravilhoso, eu cresci ouvindo as maravilhas da União Soviética, e como ele acabou, como ele acabou tão rápido, então o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é mais uma partilha de uma leitura, assim, ou de um, como se a gente estivesse fazendo uma viagem, a gente vai revisitar os acontecimentos, e depois a gente pode fazer uma reflexão aqui em conjunto, sobre uma, como é olhar para esses acontecimentos hoje, passadas três décadas, é diferente, é muito diferente de como a gente sentia, via, vivia nos anos 90, no início dos anos 2000, então, é interessante poder fazer esse exercício, de olhar para trás, agora com novos elementos, com o desfecho de vários processos que estavam apenas iniciando, então eu vou fazer, na verdade, esse exercício. esse período que vai de 1985 até 1991, ele é tão curtinho, mas ao mesmo tempo, são o quê? Cinco, seis anos? Mas quanto, quanta história, quanto conteúdo, quantas mudanças, quantas transformações estão contidas nesses breves anos, de 85 até 91? ontem, o Walter falava na aula dele de uma referência que o próprio Putin fez anos depois de um colapso ou uma tragédia geopolítica, um grande drama, uma grande tragédia, porque realmente, se você, se a gente observa o século XX e como o século XX girou em torno, inclusive, desse embate que acabou se formando entre dois polos principais em que a União Soviética era um desses polos de grande impacto, influência no mundo, é como você está assistindo realmente a uma tragédia, a queda, o desmembramento, o colapso, acho que a palavra colapso é uma palavra que realmente cabe muito bem. Algumas coisas, mesmo o Walter já tendo aprofundado ontem sobre os caminhos que levam até os anos 80, algumas coisas que ajudam a organizar o pensamento, para a gente ter noção, olhar para esses anos que vão de 1917 até 1991, quando a gente olha para todas essas décadas, se a gente consegue fazer alguns blocos de décadas, acho que ajuda didaticamente até a vislumbrar o caminho, o percurso percorrido por essa experiência humana, única, que foi a experiência do socialismo soviético. Então, isso que eu queria colocar aqui para vocês, pegar aqui o meu roteirinho da aula, quais seriam então esses blocos, nós temos então a revolução russa propriamente dita, os anos de 1917 até 1921, mais ou menos, que é quando a revolução russa passa por uma grande prova de fogo, se ela realmente ia vingar como uma revolução. Então, todo aquele processo absolutamente caótico de um país quebrado por uma guerra, flagelado por uma guerra de enormes proporções, passando fome, milhões de mortos, e esse processo revolucionário, que eu não vou entrar aqui nele, que ontem Walter também já falou sobre ele, mas ele é um período de luta por sobrevivência da revolução, acho que até o Walter falou esse termo ontem, a revolução luta para vingar, para sobreviver, como revolução, e ali é muito marcado pela guerra, a guerra era um elemento forte, e com as primeiras decisões tendo que ser tomadas pelos revolucionários, como acabar com a fome, acho que a fome era um dos grandes problemas que os revolucionários precisaram enfrentar logo ali no começo, e aquela relação com os camponeses, justamente para ter o acesso ao alimento, acesso à produção, não foi uma relação fácil, apesar da aliança operário camponesa. E a partir de 1921, então esse é o primeiro bloco, digamos assim, um bloco inicial, de 1921 até 1927, que é quando vai começar aí, 1921, a NEP, a nova economia, vamos ter um período de uma maior estabilidade, mas ainda com muita discussão sobre os caminhos para se implantar o socialismo, como fechar essa equação de um país tão, tão atrasado como era aquela Rússia czarista, isolada em certo sentido, não industrializada, como enfrentar esses dilemas, que foram os dilemas dos revolucionários russos, né, então essa é, digamos assim, uma segunda fase, que vai até perto dos anos 30, né, que é quando a gente vai ter uma terceira fase, que é a fase do Stalin, né, da direção do Stalin, a fase da industrialização, da organização do que seria esse socialismo soviético, do enfrentamento da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, do enfrentamento com os nazistas, né, então esse período que, na verdade, ele vai, de meados dos anos 20, né, ele pega um pedaço dessa segunda fase que eu falei, da NEP, e ela vai até 1953, é muito extensa, né, depois disso, nós vamos ter o período, aí nós vamos começar os períodos reformistas, digamos assim, né, que começa em 1953 com Khrushchev, até os anos 60, né, os anos 64, depois o período de 64 até o início dos anos 80 com Brezhne, né, então a gente olha para esse conjunto que é a experiência soviética, né, a partir desses blocos, fica mais fácil didaticamente até para tentar compreender o que que aconteceu, é óbvio que eles não são estanques, né, eles estão completamente correlacionados, né, eles estão completamente retroalimentados, mas eles vão nos ajudando a ver até essa perspectiva histórica, né, de como contar também, relatar essa história e para conseguir fazer as análises, né, sobre o porquê e como se deu o fim dessa experiência. os anos 80, que são esses anos que vai começar a experiência, né, com o Gorbachev, algumas coisas que eu gosto de relacionar e que hoje para nós é mais fácil relacionar, é importante a gente saber das coincidências, né, das mudanças que foram acontecendo também no mundo. O mundo foi ficando mais interconectado, mais globalizado e mais financiarizado, digamos assim, né, e isso já estava escrito, digamos assim, né, já estava lá nos, lá no volume 3 do Capital, do Marcos, né, quando ele falava de que o capitalismo ia partir para isso, né, ele ia partir cada vez mais para uma total abstração e financiarização, né, como forma de realização desse sistema. e a gente também tinha isso lá em Lênin, né, quando Lênin falava do imperialismo, que o avanço do imperialismo, o desenvolvimento do imperialismo levaria inexoravelmente a esse encontro com esse momento de extrema financiarização, é como se o capitalismo fosse algo assim, que fosse realmente abarcando todo o globo e fosse fazendo com que o mundo de uma certa forma ficasse menor. E a União Soviética que está, que se encontra, né, com esse momento do capitalismo, ela tem enormes dificuldades de continuar como a União Soviética no seu próprio propósito, no seu autopropósito de ser esse Estado soviético em que a população dependia absolutamente, totalmente do Estado para a realização de quase tudo, do acesso aos alimentos, do acesso à saúde, à educação, à mediação com o mundo, Então, nesse sentido, a União Soviética e essa globalização que ela não é só comercial, financeira, nesse estágio financista extremo, mas ela também é cultural e que vai entrando com as suas garras também na superestrutura, não só na infraestrutura, mas na superestrutura, na cultura, na mente das pessoas, isso tudo fez parte desse momento em que não são comparações justas, porque são processos muito diferentes, mas às vezes a gente acaba comparando como que a China conseguiu lidar com isso e a União Soviética teve essa dificuldade para lidar com isso. Essas sucessivas reformas e contra-reformas que vão acontecendo durante toda a metade do século XX na União Soviética, a partir do Khrushchev, na prática, são os embates justamente com essa realidade externa também, que está cercando a União Soviética para ver como ela vai sobreviver como esse campo nesse mundo de aprofundamento da globalização e da financeirização e de um capitalismo que também vai se expandindo pelo mundo. Então, quando pegar aqui um pouco a cronologia, né? Quando entram os anos 80, né? Na União Soviética, com o adoecimento do Brezhnev, depois o seu falecimento e uma certa crise de governança do próprio partido e, consequentemente, do Estado, porque o Estado era dirigido pelo partido, pelo PCU, isso cria um ambiente favorável para que uma figura como o Mikhail Gorbachev, que era relativamente uma figura menor dentro do partido, dentro do comitê central, não era uma figura assim com tanto apoio, né? Mas que com a morte do Tchernenko acende a esse lugar, Dessa liderança do partido, secretário-geral do partido, era um jovem, era reconhecido como reformista, mas conseguiu ali angariar apoio, inclusive, dos militares e chegar neste lugar, né? é óbvio que, e como o Walter colocou isso ontem muito bem e que eu concordo com ele, é óbvio que você não pode explicar a história, contar a história a partir do comportamento de indivíduos, não é apenas, né? é importante ver que para que houvesse a emergência e o acesso ao poder desse indivíduo particular, precisava ali haver um ambiente também, precisava haver uma certa possibilidade de que ele chegasse nesse lugar. E acaba que o Gorbachev virou um personagem muito controverso e, assim, e é um dos personagens da história mundial, às vezes, mais difíceis de você concretizar, de você descrever, se você ver abordagens e descrições sobre o papel dele, completamente diferentes a partir de quem você lê, né? Do analista que você lê ou que você acompanha. Então, só isso já demonstra que ali o sistema já estava fragilizado, né? E que hoje é mais fácil, obviamente, de se observar, porque hoje já se conhecem os grupos sapotadores, hoje já se conhecem as máfias que estavam se formando desde os anos 60 e que trabalhavam justamente também para minar, né? O sistema, trabalhavam pelo colapso do sistema, você observa, a gente já sabe como foi feito o serviço também de inteligência, como os norte-americanos também foram se comportando no sentido de minimamente ter o controle da situação, porque você não está falando de um país qualquer, você estava falando de um país de enormes proporções, não só territoriais, populacionais, mas no que diz respeito armamento, né? Armas nucleares, você estava falando de colocar em risco inclusive a existência da humanidade como um todo, né? A Guerra Fria, ela envolveu muito esse risco iminente, né? Do enfrentamento militar de grandes proporções ou de perda principalmente de controle, né? Do que tinha ali em termos de armamentos e tudo mais. Então, quando o Gorbachev assume em 85 é muito simbólico que passado pouco tempo, se eu não me engano, ele assume em 85, se eu não me engano, 88, 89, que foi 89, no ano que cai o muro de Berlim, em que o governo americano fala que a União Soviética já não era mais inimiga dos Estados Unidos. Como que isso aconteceu tão rápido, né? Impossível que já não houvesse ali elementos de desestruturação muito, isso, 9 de novembro de 89, 9 de novembro de 89 foi a queda do muro. essa reunião do Bush com o Gorbachev foi em dezembro, foi um mês depois, isso, foi dia 2, 3 de dezembro, e foi a reunião de Malta, a cúpula de Malta, em que o Bush fala a famosa frase de que a União Soviética já não era inimiga dos Estados Unidos, os Estados Unidos não viam mais como inimigos, né? Então, quando, voltando aí no começo ainda da era Gorbachev, o Gorbachev ele chega, consegue, é alçado a esse lugar, percebe-se que ele tentou desde o princípio se apoiar ou construir algum tipo de apoio popular para na sua, a partir das suas políticas, ele não foi uma liderança fechada de gabinete, digamos assim, ele quis, porque, e há quem faça essas avaliações, ele tinha a impressão de que se ele ficasse fechado no gabinete, ele não teria força interna no partido para ele precisava furar as paredes do partido, ele precisava, e aí a gente a gente sabe que obviamente as conversas com quem ele estava conversando, que também fizeram toda essa orientação, de que era preciso mobilizar a sociedade por reformas, para que houvesse realmente uma pressão, uma pressão que superasse os entraves da burocracia partidária, os entraves do sistema muito fechado de decisões, e não só o sistema de decisões, mas o sistema de funcionamento de toda a economia, você estava falando, a gente estava falando, está falando, vivia assim, uma economia em que haviam pouquíssimos mediadores das relações econômicas, Então, essa era uma das preocupações, digamos assim, das propostas de reformas dele, e ele propunha as famosas reformas, que ficaram famosas pelas palavras, pelo nome delas, da Glasnost e da perestroika, perestroika significa uma reforma, uma reestruturação, ou uma reconstituição, algo desse gênero, e Glasnost que significa abertura, transparência, no sentido também de participação, de envolvimento da sociedade, porque havia, inclusive, uma espécie de simbiose entre essas duas coisas, que não seria possível reforma sem abertura, não seria possível abertura sem reforma, então, por isso, a associação também, dessas duas, dessas duas palavras, que ficaram marcadas, quando você lembra Gorbachev, você lembra perestroika, você lembra, Glasnost, ficou muito marcado na nossa cabeça, e o que tinha de conteúdo nessas propostas, algo absolutamente impensável no processo no processo soviético, que era o multipartidarismo, algo completamente impensável, né, abertura para o empreendedorismo, também algo absolutamente impensável, totalmente antes do, né, o estado soviético, então, outra coisa também, que era bastante complicada, né, que estava associada, obviamente, a essa busca de uma, de abertura para o capital privado, né, para o funcionamento, empreendedorismo, metipartidarismo, né, era a forma de circulação e que tipo, e que tipo de informação passaria a circular e de que forma, mais aberta, né, com menos controle. Tudo isso era absolutamente fora de qualquer perspectiva de realmente sustentação do estado socialista, né, que a gente fala sempre que o estado socialista soviético é um modelo ou um tipo ou uma experiência única, né, mas algo que, por exemplo, é inevitável hoje, a gente olha para a China e fica pensando se a China tivesse feito algo semelhante como estaria hoje também, né, não tem como não comparar, apesar de a gente saber que tem muitas diferenças. e dentro de todo esse contexto da implantação dessas, dessa tentativa de implantação dessas reformas, você tem eventos que, circunstanciais, circunstâncias que parece que fazem hoje parte da paisagem, né, mas que na época tiveram muita influência também como a explosão de Tchernóbio, né, que acabou colocando a União Soviética sob escrutínio, né, do mundo inteiro, com aquela questão do espalhamento do material radioativo, você tinha tido a questão toda da saída do Afeganistão, né, começa a ter a saída do Afeganistão, todos são elementos que fazem parte de uma mesma fotografia desse período, né, de uma mesma cena, né, e que vai aprofundando à medida que vão avançando os anos 80, uma situação, uma sensação realmente de falta de chão, de uma sensação de colapso, porque você não tem outro dia eu estava vendo alguém falando e concordei muito, assim, como que você pega um estado, um complexo de estados, assim, né, de nações, que era, né, a União Soviética, né, em que a direção era tudo, tudo, do início ao fim, né, para acontecer precisava de uma direção muito forte, e você insere dentro da direção um elemento de dúvida, de questionamento, de instabilidade, que faz essa própria direção entrar em parafuso, e como que você vai, é como um transatlântico à deriva mesmo, assim, foi como um transatlântico à deriva, e vários flancos começaram a ser abertos, porque vocês sabem, quem conhece um pouco a história da União Soviética sabem de todas as contradições que haviam entre as repúblicas, as contradições que haviam com a própria Ucrânia, que o que está acontecendo hoje, por exemplo, Rússia e Ucrânia, não é dissociado de uma história para trás, né, a situação nos Balcãs, toda a situação das demais repúblicas, a Primavera de Praga, que tinha acontecido no final dos anos 60 e início dos anos 70, que desencadeia também uma série de clamores por mudanças, por alteração, ou seja, é como um grande, esse grande transatlântico, que ele tinha já vários buracos, já nesse casco, no casco desse grande transatlântico, que foram se aprofundando à medida que você coloca ou deixa estar na liderança uma figura que não tem a coesão interna dentro do partido com ele, não tem a coesão interna dentro do partido com ele, não tem um apoio popular de massa, porque ele não construiu esse apoio popular de massa, tem um assédio do ocidente fortíssimo, permanente, tem acenos do ocidente do seguinte sentido, dos Estados Unidos, vamos maneirar na guerra armamentícia, na corrida armamentícia, para você ter mais recursos para fazer as suas reformas. Por que o ocidente ia querer reformas exitosas? Então, são essas perguntas que ficam hoje girando, de como que essas figuras figuras se comportaram. E, ao mesmo tempo, vai surgindo, ao final dos anos 80, uma oposição, digamos assim, extremamente oportunista, oportunista porque ela está dentro do partido, ela não está fora do partido, o Yeltsin, ele estava dentro do partido, ele era o dirigente do partido em Moscou, ele vai se firmando como essa figura que representa a pressa das reformas, né? Ah, essas reformas estão muito devagar, isso, gente, não é figura que está fora do partido, estava dentro do partido, era dirigente do partido. E ele sim, o Yeltsin, diferente do mente do Gorbachev, conseguiu conectar com um sentimento e um movimento de massa de uma forma mais perceptível, de uma forma mais palpável, que você vai ver depois, né, também. até pelo período que ele ficou na direção desse processo pós-queda, né, da União Soviética. E aí você vai ter, de um lado, uma velha guarda do partido, já percebendo que o negócio tinha desandado, que tinha traição, que tinha tudo de pior que pode se imaginar, puxando de um lado, você tinha o oportunismo, né, dos liberais como o Yeltsin, pressionando para mais reforma e aceleramento da reforma, e você ficou essa figura do Gorbachev aí no meio da história, que hoje a gente fica se perguntando se foi de propósito também, né, que ficou tipo uma biruta, né, que o vento bate para um lado, para o outro, e fica ali se sustentando por um por um período, né, e ontem eu achei muito interessante que na aula de ontem o Walter leu toda a última carta, né, dele, na carta do Gorbachev, do dia da saída dele, muito curioso, assim, como ele se posicionava, né. O final dos anos 80 foi extremamente dramático, como a gente sabe, com o crescimento dos protestos nas repúblicas, a queda do muro de Berlim, que alguém já lembrou aqui, até a data, né, 9 de novembro, que foi muito simbólica, que até hoje é muito usado, né, para simbolizar esse período, né, foram, não foram nem dois anos, mas, assim, foi um ano e meio ali, que vai de 89, 90, até 91, extremamente dramáticos, extremamente instáveis, extremamente imprevisíveis do que ia acontecer, né, o Yeltsin, ele é eleito, né, em 90, quando acontecem as primeiras eleições multipartidárias, os comunistas perdem, né, pelo menos umas seis repúblicas, né, essas eleições também, e, e é no final desse ano aí de 89 também que há essa reunião que eu citei do, da Cúpula de Malta, do Bush pai e do Gorbachev, né, que eles estão lá, os dois, cada um num barco, né, na vista lá, eles se encontram, e que vai marcar o que, o que depois já seria, apesar de, em agosto de 91, né, o partido ainda tentar retomar, o poder, né, acho que foram poucos dias, né, que foi uma espécie de golpe, de tentativa, de retomada, né, do processo, foi ali o ato de desespero mesmo, né, de não perder a União, né, não perder a União Soviética, que o Partido Comunista não perdesse a direção do processo, mas aí, a partir da metade, né, desse mesmo mês de agosto, a Ucrânia já declara independência, e na sequência, outras nove independências vão ser declaradas das outras repúblicas, então, essa metade de ano de 91, de julho até dezembro de 91, é uma sucessão de eventos extremamente dramáticos e que vão completamente levar a situação para um ponto de não retorno. era muito difícil traçar uma rota de retorno a partir desses eventos, ali realmente já tinha perdido, já tinha sido perdido totalmente o controle da situação, já estava um refém dos fatos cotidianos, assim, da... é muito curioso isso, né, como em alguns momentos históricos, é muito parecido lá com o início, né, com o 17 também, em que aquela situação de colapso, né, da Primeira Guerra, você vai perdendo o controle, né, fevereiro de 17, Petrogrado, a saída dos trabalhadores, das fábricas, as greves, os protestos, você vai perdendo, né, a formação dos sovietes, o sequestro lá, ou a prisão da família dos romanos, ou seja, tem momentos, assim, da história em que parece que só depois, quando a gente vai contar a história, né, é que há um encadeamento lógico, ou um encadeamento minimamente lógico dos fatos, né, e isso até que em dezembro de 91, o Gorbachev renuncia, né, como líder soviético, com aquela carta que ontem o Walter Pomar leu, bem grande, assim, e a autoridade vai ser transferida para o Yeltsin, e esse vai ser um período de 91, 92, que amanhã a professora da aula de amanhã vai contar também, em que vão ser assinados, aí você precisa colocar o mínimo de ordem na confusão, né, vão ser assinados uma série de tratados entre as antigas repúblicas, vai ser criada a comunidade dos estados independentes, vai ficar mais, vai ser formalizado, né, que a Rússia vai ser esse estado sucessor do que foi a União Soviética, por exemplo, a União Soviética tinha assento no Conselho de Segurança da ONU e uma série de organizações, né, ou seja, era um estado, né, que dentro desse estado estavam todas, né, as repúblicas soviéticas e alguém precisava assumir e sentar lá no lugar, né, do embaixador, já não era mais embaixador da União Soviética, era embaixador do quê, né, então era o embaixador da Rússia, né, É muito interessante essa carta que o Walter leu, né, do Gorbachev e o que o Gorbachev falava nesse período imediatamente pós, né, colapso, é de que ele fala que ele não previa que prevaleceria, assim, essa linha de desmembramento ou de desintegração, é como você brincar com fogo ou com bomba e depois falar assim, nossa, mas eu não sabia que ia acontecer isso, eu não imaginava que ia acontecer isso, que ia desmanchar, que ia tudo pelos ares, né, e na verdade as promessas feitas de melhora da situação econômica para a população não viraram realidade, a situação ficou, já era uma, já estava uma situação econômica complexa, ela ficou muito pior nos anos 90, porque todo o sistema foi desorganizado, né, até o sistema de pagamentos, dos salários, o valor da moeda, todo o sistema econômico colapsado e começaram, começou um período de domínio total das máfias, as máfias tomaram controle de tudo, assim, né, da economia e foi um período muito sofrido para o povo, um período muito, muito, muito difícil, de muita, muita instabilidade, né, estabilidade econômica. Então, essa é um pouco, assim, a cena desse, é, e há quem diga que houve subestimação, né, dessas, dessas máfias, do poder que estava subjacente ali ao processo e que não se, e que não se percebia, né. então, gente, eu falei quase uma hora desse, desse período complicado, né, que foram esses anos de 85 até 1991, quando você tem esse desfecho bastante trágico, dramático para o que foi uma união, né, e de, uma união de repúblicas socialistas, né, o que buscavam a implantação do socialismo e que, na verdade, deixaram enormes lições, né, toda essa experiência, ela deixou enormes lições para, para o mundo todo, né, primeiro de que, é uma primeira lição de que, de que é possível, de que era possível se estabelecer uma outra forma de viver, uma outra forma de organizar a sociedade que não soube a égide do capitalismo, que era possível imaginar fazer diferente e realmente fazer diferente. Depois as lições de que os limites existentes de uma supercentralização do poder também, e de uma completa centralização da economia, a ponto de, por exemplo, todas as relações econômicas terem que passar por um banco estatal, digamos assim, não haver na sociedade relações econômicas entre as partes do mundo privado, tudo concluía para o Estado, o Estado mastigava e devolvia, os limites de você dirigir um território tão extenso, uma massa populacional tão extensa, sem que diversas expressões partidárias ou de grupos pudessem pudessem minimamente coexistir. Porque eu fico pensando assim, às vezes, quando tem uma coisa muito difícil de ser explicada, aí eu fico pensando assim, como que você explicaria isso para uma criança, explicaria isso de uma forma bem simples, bem palatável. Então, na prática, a gente conta assim, está bom, tinha lá a União Soviética, ela é organizada assim, assada, aí chegou lá, quiseram mudar um pouco, quiseram estabelecer um multipartidarismo, abertura para o mercado, e o negócio desmanchou. Então, diria, você explicaria de uma forma simplória, simplista, assim, então, quais são as complexidades que estão aí por trás e que permitiram que essa fosse a cena final, esse fosse o desfecho. Tem gente que não gosta de fazer exercício de, se tivesse ido por um lado, se tivesse ido para o outro, mas eu não acho que isso seja ruim, eu acho que isso é próprio de nós humanos, né? A partir de certas experiências históricas, imaginar como também poderia ter sido de outra forma, se tivesse feito outras coisas, que faz parte do nosso exercício de imaginação, de reflexão e de projetamento, de projetar o que poderia acontecer de uma forma diferente, né? e também uma grande lição de não subestimação do poder do capitalismo, né? E da força, da grande força do capitalismo de dobrar, de fazer com que o mundo se dobre, né? Para a sua própria realização, para a sua autorrealização, para a sua sobrevivência como sistema, né? Então, essa também eu acho que é uma é uma grande lição que fica, né? Desse processo todo e de como terminou. Bom, eu fiz aqui, na verdade, uma reflexão, né? em voz alta, apareceu de uma certa cronologia, que é uma cronologia que até ela é muito conhecida de todos nós, né? Do que foram esses anos 80, o começo dos anos 90, mas no sentido mesmo de fazer parte desse curso que está sendo feito, né? Sobre os 30 anos da queda da União Soviética, para que ele sirva de reflexões e ele sirva de... Para quem ainda não conhece a história, vamos contar de novo, porque é uma história que é importante de ser contada, né? É uma história de um grande... de um grande país, de um grande povo, de uma grande experiência que atravessou todo o século XX. Não tem como explicar o século XX sem passar pela experiência soviética, né? Da revolução... Aliás, nem de 17, lá de antes de 17, da virada do século, da revolução de 1905, do Domingo Sangrento de 1905, de toda organização social-democrata que depois socialista, bolchevique, que redundou no poder dirigente, no grupo dirigente dessa experiência que a partir dos anos 20 começou... começou a ser chamada como... organizada como União Soviética até que no comecinho dos anos 90 ela... ela colapsa, né? Então, estou aqui aberta para vocês, assim, para conversar, para dialogar, para quem... para ouvir vocês também, as reflexões, quem quiser falar, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre esse tema tão instigante. eu vi que aqui tem uns 30 tantos comentários no bate-papo que eu não consegui ver, eu vou ver agora e que também está cheio de reflexões aí também. Bom, tem uma pergunta da Lisandra. Professora, como funcionavam os sistemas sociais nesse período, saúde, educação, por exemplo? Elisângela, Emílio? Perguntou? Lisandra. Lisandra, professora. Ah, desculpa, estou ouvindo o Emílio bem baixinho. Lisandra. Eu... Nesse período, Lisandra, era tudo estatal. Tudo na União Soviética era estatal. Absolutamente tudo. funcionava, professora? Era organizado? As pessoas tinham o mesmo acesso? Super, super, super organizado. Todo mundo tinha médico da família. E aí, isso, aí entra o meu elemento inclusive pessoal, assim, né, de... da minha família toda ter vivido ali, ter estabelecido relações e... É óbvio que como num país, como no Brasil, um país grande, como Brasil, um país gigante, como era a União Soviética, você deveria ter diferenças regionais, né? Uma coisa era a capital, obviamente, Moscou, as grandes cidades, né, como Kiev, Minsk, ou as grandes cidades. É óbvio que no campo ou na periferia das grandes cidades, você poderia ter algum nível de diferença de... na forma de atendimento. Mas se tinha uma coisa que funcionava na União Soviética era a questão da saúde. Inclusive de uma... com uma carga muito forte de uma... política de saúde preventiva, muita... No sentido, por exemplo, lá a quarentena era quarentena mesmo. Ficou com sarampo, ficou com não sei o quê, é quarentena de verdade. As pessoas ficavam isoladas. É questão... Até hoje, isso é muito forte na Rússia, né? A questão dos medicamentos, produção de medicamentos, produção de fármacos. Então, era uma indústria muito avançada, era uma ciência, né? Muito avançada e... E, assim, os registros que há é de que o acesso a serviços como educação e saúde eram muito bem atendidos na União Soviética. Inclusive nesse período. nos anos 80, até o final dos anos 80. Até o acesso ao ensino superior? Até o acesso ao ensino superior. Garantido. Todo mundo. Certo. Obrigada, professora. que, aliás, posso fazer um comentário? Pode, claro. A União Soviética, eu me lembro que estava no Brasil Antio, e ele estudia bolsas. Sim. Eles ofereciam bolsas, assim, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro estudar na União Soviética. Era uma coisa, era um processo impressionante, não era só... para a população da União Soviética. Era África, Brasil, América Latina. Você tinha uma... Eles fizeram uma formação de várias. Tem gente espalhada pelo mundo que se formou pela União Soviética com bolsas que eles forneciam. Está certo? Não sei já. Eu forneci, inclusive, um rapaz que foi para lá, foi se dar bolsa, estava lá, inclusive, quando caiu. Está certo? Ele estava quando caiu na União Soviética? Estava, estava, estava. Posso até falar o nome? Estava na Unicamp. O futuro dele foi muito brilhante, o Celino. Está certo? A melhor sessão do Palocci. Mas está bom, mas estava lá. Estava na Unicamp, ele estava na Pucampinas, uma experiência com o IC. E a gente fez uma seleção e ele foi para lá estudar. Ah, muito bom. Ele caiu na União Soviética, aquele bombardeio que teve, aquela, que bombardearam o sete do Partido Comunista. Qual o sete do Partido Comunista? Ele estava naquele, naquele momento, inclusive, na rua lá. Bom, deixa eu passar outra pergunta aqui. Pois é, o meu pai, ele foi estudar na União Soviética com uma bolsa dessas. Era a Universidade Patrício Lumumba, que chamava Universidade de Amizade entre os Povos. Muitos brasileiros foram, latino-americanos, chilenses, a gente tinha, todo mundo, africano, gente do mundo inteiro estudou nessa universidade. Até hoje, o pessoal acho que faz encontros aí. E era uma educação de altíssima qualidade, educação superior de altíssima qualidade, e era garantida para a população o acesso à educação. Ricardo, você quer fazer a pergunta verbal, é melhor? Pode ser? Pode ser. Eu prefiro que vocês façam verbalmente, se possível. Pode ser. Boa noite. Não sei se estão me ouvindo. Se estão me ouvindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão com as Forças Armadas, com a militarização. Me parece que o partido, em algum momento, perdeu o controle das Forças Armadas, o papel das Forças Armadas nesse período de desintegração, inclusive com as repúblicas, com a questão das repúblicas. Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Uma das coisas interessantes, eu estava sem som aqui, que eu acho nessa questão da ascensão do Gorbachev, é que quando ele chega nessa posição de secretário-geral, ele tem o apoio dos militares. Aliás, ele só consegue chegar ali por isso também. Tem o apoio do partido, tem o apoio dos militares. Pois é, eu não sou especialista nessa temática, porque é realmente uma coisa muito instigante, porque houve uma movimentação bastante forte com relação aos militares, de forma geral, porque, por exemplo, também para a queda do Muro de Berlim, com relação aos protestos e todo o avanço da queda do Muro de Berlim, sabe-se que os militares foram orientados a não se moverem. inclusive muitos aquartelados, digamos assim, que ficaram nos quartéis. Então, eu acho que isso faz parte desse colapso que se deu dentro do sistema, do sistema de direção. porque era um sistema também absolutamente hierárquico, hierarquizado. E o Gorbachev, como líder máximo, ele era o líder máximo das forças armadas. E não houve, aliás, não é que não houve, até houve, uma tentativa ali em agosto de 91, de retomada, mas não houve uma mobilização militar capaz de reverter esse processo. Eu acho que isso também demonstra que esses anos, últimos anos aí, dos últimos anos, dos anos 80, começo dos anos 80, eles são tipo a cereja do bolo, para baixo, desde os anos 50, anos 60, todas as idas e vindas, de tratativa de reforma, contra a reforma, alguma coisa ali dentro já estava se contaminando, digamos assim, estava havendo mudanças que levaram para que essa situação fosse possível, e realmente a questão dos militares está no meio, porque é um Estado absolutamente militarizado, que se fez em cima do seu poder militar, o que foi o período do Stalin se não foi justamente erguer o país em cima de uma indústria pesada de produção dos armamentos, da vitória sobre os nazistas, de estabelecimento dessa correlação de embate com o Ocidente, com os Estados Unidos em cima justamente da produção de armamentos e... Então, realmente, essa é uma das questões mais instigantes mesmo de a gente... Inclusive, ouvido de quem é mesmo especialista nessa área militar. Acho que é isso. Só outro comentário, desculpa se estou interrompendo muito, paralelo aqui. Não, pode falar, você pode falar tudo. Acho que os chineses aprenderam, porque, diferente do que o pessoal acha, o exército chinês não é do Estado, é do partido. Toda aquela maquinária, indústria bélica, tudo o que você vê sobre o exército marinha e aeronáutica chinesa está sob o comando do Partido Comunista Chinês. A defesa da China é quase uma rede em matéria, assim, é uma coisa simbólica. Na verdade, toda estrutura militar está sob o comando do exército popular de libertação da China, ou seja, é sobre ordem do partido, não é ordem do governo, do Estado. É uma diferença interessante que pouca gente sabe, ou seja, uma coisa meio... A chinesse mantém, acho que isso a ferro e fogo, não é o exército. o exército que manda é o partido, não é o Estado nem o governo. É impressionante. Desculpa, mais uma interrupção. Não, perfeita essa observação. Sandro, você quer falar, fazer pergunta, por favor? Oi, oi, Emílio. Sim, pode ser. Boa noite, professora, Ana, tudo bem? Boa noite a todos. A pergunta, olhando no sentido de olhar pelo retrovisor da história, que é muito cômodo, depois da experiência concretizada, o que poderia ter evitado a fragmentação e implosão da União Soviética em 91? Claro, porque se é que existem alguns autores que falam que era inevitável, mas isso é muito discutido. Então, o que poderia ter evitado a queda da União Soviética em 91? E daí a implosão dela, porque não foi só o fim do modelo, foi o fim do próprio Estado em si. Obrigado. Ótimo. Quem foi que falou mesmo? O nome da pessoa? É Sandro. Isso, isso. Excelente pergunta, Sandro, porque tem gente que não gosta de fazer esse exercício, né? E sim, o que poderia... Mas eu acho que ele tem que ser feito, né? Faz parte, assim, da nossa forma de tentar entender as coisas também, ou tentar pensar em processos que ainda virão, né? Uma coisa que vários analistas, estudiosos, sobre o processo soviético, falam, e aí, mais uma vez, a comparação com a China é quase inevitável, é que a União Soviética, ela tentou se manter economicamente isolada do mundo, ela tentou, em um certo sentido, ser até tipo assim, uma bolha dentro de um sistema global de interações, de comércio, de relações, né? e isso criou uma situação muito complexa, até com relação a questões, por exemplo, básicas, tipo assim, você tem dois tipos de blusa, por que que eu não posso ter o terceiro, o quarto, o quinto? Sabe? Essas coisas assim, um tipo de sapato para todo mundo, e e até para a fábrica de sapato, comprar uma tinta da fábrica de tinta, a fábrica de sapato, não podia falar direto com a fábrica de tinta, tinha que passar pela mediação do Estado, olha Estado, estou querendo comprar tal tinta daquela fábrica, sabe? Acho que esses foram os grandes desafios da União Soviética na segunda metade do século XX, e que aí eu volto lá no começo da minha aula, que eu falo que o mundo avançava cada vez mais para aquilo que Marx e Lenin já tinham falado sobre a dinâmica do capitalismo e do imperialismo, e ainda não falei a palavrinha mágica, mas neoliberalismo que vem justamente nesse período, e a União Soviética não conseguiu manter esse seu, essa sua autossuficiência, e ela não conseguiu manter essa sua autossuficiência não só em termos estritamente econômicos, mas também culturais e de valores, porque aí junte-se ao neoliberalismo, à financiarização, à globalização, à revolução tecnológica, das comunicações, das informações, as pessoas com mais acesso, a dados, a informações, então eu colocaria, Sandro, essa questão bem no centro, e já chegando aí nos anos 80, a impressão que se dá também é que o partido perdeu a mão mesmo do controle do processo, foram abertos muitos flancos, os interlocutores do Gorbachev eram os piores possíveis no Ocidente, né? Será que foi só uma ilusão? Né? Tinha uma ilusão de que com esse diálogo com os Estados Unidos haveria um arrefecimento da corrida armamentista e com o arrefecimento da corrida armamentista sobrariam mais recursos e com esses recursos que sobrariam que não seriam investidos na questão das armas, manutenção de todo esse sistema operante, né? Que aí seria investido para fazer a perestroika, para fazer a glasnost, e daí sairia um Estado soviético, mas... Né? Faz muito sentido hoje isso, né? Mas... que foi a narrativa, né? Era a narrativa daquele momento. Então, eu penso que nesse exercício de imaginação do que poderia ser diferente, né? Talvez uma capacidade maior, né? De quem estava no poder, né? Do partido mesmo, né? De... de se atualizar sobre essa dinâmica internacional e tentar lidar, né? Com ela ao mesmo tempo em que não deixar uma figura como essa, Gorbachev ou esses, né? O próprio Eltz, e tal, tomarem conta da... da narrativa e da interlocução com a população. Porque elas, essas figuras assumiram a interlocução com a população. No sentido é o seguinte, nós sabemos o que vocês querem e somos nós que vamos trazer isso. Nós vamos liberar, né? Com as reformas liberais, vamos trazer mercado, vamos poder comercializar com o mundo todo, vocês vão poder ter seus empreendimentos, vão poder vender, vão poder comprar o que quiserem, venderam, né? Essa... 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 ilusão. Tem mais perguntas? Não sei se eu te respondi, Sandro, mas essa é a minha imaginação, se você quiser também fazer a sua. Não, respondeu, respondeu sim, eu penso da mesma maneira e entendo que eu acho que essa... esse estatismo, vamos chamar assim, exagerado da União Soviética, se é que dá para falar assim, principalmente comparando com a experiência chinesa, que é inevitável, porque ela é exitosa no presente momento, então não tem como, mas também talvez a questão da própria... o estatismo aliado a esse excesso de burocratização e hierarquização que você tinha dentro do Estado Soviético, né? E você morou lá, você sabe muito melhor do que do que eu no sentido de como funcionava a dinâmica social soviética e econômica, né? Então, claro, não vou ficar aqui me alongando, mas eu acho que uma questão também que é importante é também as tensões dentro do Estado Soviético no que se refere às repúblicas, né? também isso é um importante elemento, né? Porque, na verdade, seria uma reconstrução do Império Russo, né? Ou a manutenção do mesmo sobre uma outra roupagem, enfim, é questionável, mas dá para pensar assim. E aí você tem, né? A maneira como, né? A centralidade da Rússia, das chamadas repúblicas eslavas, Ucrânia, Bebelar, ou Bielorússia, enfim, e as tensões, né? Que você... Que ficaram muito latentes, né? Na verdade, não é que elas deixaram de existir, mas elas ficaram meio adormecidas, talvez nos anos 80 elas vieram à tona com esse processo, né? Enfim, não sei se estou falando besteira. Obrigado. Perfeito. Perfeito. E tão latentes aí até hoje. Inclusive, Ucrânia e Bielorússia aí estão no centro, né? Dos conflitos ali hoje com a Europa. E... com essa relação com a Rússia, essa coisa para sempre parece que mal resolvida, né? Alguém mais tem perguntas ou reflexões? Eu posso fazer uma pergunta, professora? Claro. Meu nome é Rui, né? Eu vejo, assim, essa questão socialismo, capitalismo, é quase que como um estado filosófico da pessoa. É uma coisa quase que pessoal, né? É um modo de vida, eu diria que é um modo de vida. E existe muita confusão e elas se imbricam mesmo, né? Os sistemas políticos e financeiros. Então, as pessoas confundem, né? Porque você é socialista, não pode ter dinheiro, você tem dinheiro, tem que ser egoísta, não pode pensar nos outros, né? E eu vejo, assim, uma definição pessoal que eu coloco, que o capitalismo pretende trazer um bem-estar material e isso encanta as pessoas, né? Como a senhora falou aí, a pessoa tem um sapato, o outro tem um sapato igual, mas de repente vê que alguém tem um tênis diferente. Pô, também quero aquele tênis, né? E aí, mas esse conforto material no capitalismo, ele muitas vezes vem em detrimento do bem-estar social, né? Ele nega, acaba quase que negando o bem-estar social porque aí envolve egoísmos as pessoas, né? E no socialismo, o socialismo preconiza o bem-estar social, mas não abre mão do bem-estar material, né? Não é pecado, não é nenhum crime e você, como o Lula fala, o pobre pode comer camarão, por que não, né? Então é assim um pouco de filosofia também aí, né? Olha, Rui, com certeza tem um pouco de filosofia, mas algumas coisas têm que ser muito claras e eu acho e eu acho que é papel nosso que tem acesso às informações, que tem a reflexão, fazer formação e difundir, né? Algumas questões bem básicas. O capitalismo, para sobreviver, ele precisa explorar e matar. não existe capitalismo sem exploração, não existe capitalismo sem guerra, né? Ou seja, o Marx, a partir do capital, conseguiu demonstrar todas essas engrenagens internas, aí, do capitalismo, da forma de reprodução econômica, do capitalismo e o Lênin conseguiu demonstrar e outros, como, sei lá, o próprio Karlske, Rosa Luxemburg, todos que teorizaram sobre a questão do imperialismo, conseguiram demonstrar que não existe expansão do capitalismo através do imperialismo sem ter guerra. Tem que matar gente, sem ocupar território, então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre demonstrar, que, inclusive, isso que você falou, dos produtos, quantos desses produtos são também fabricados com base na superexploração, ocupação de territórios e tudo mais. E o que o socialismo defende, os projetos socialistas defendem, é um pouco, inclusive, do que os chineses têm falado muito hoje, sobre o futuro compartilhado, um outro tipo de relações internacionais, que não baseado na guerra, no pressuposto da guerra, e isso se dá no patamar, nessa disputa, digamos assim, se dá no patamar da economia, da infraestrutura, mas também do terreno dos valores e da cultura, que eu acho que é um pouco do que você está falando, e que o Gramsci falou muito sobre isso, do que que está presidindo as nossas ideias, de que o que que está ocupando as nossas ideias, justamente para não ter essas confusões que você falou aí, que são muito comuns, quem é socialista, comunista, não pode ter iPhone, esse tipo de coisa, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente está num estado permanente de luta de ideias, e essa luta de ideias, ela dialoga justamente com as lutas, as lutas hard, as lutas duras do plano econômico, do plano do poder político, do plano da correlação de forças, da reunião de forças para a suplantação, para a tomada do poder, também você não vai ter socialismo sem tomada do poder, né? Não vai vir assim do nada, né? Mas muito interessante a sua reflexão, porque ela se mistura mesmo com a questão da visão de mundo, né? E da reprodução da vida, né? Reprodução econômica e social da vida. Alguém mais? Meu cachorro está latindo. Eu desliguei. eu aqui, Renê. Oi, Renê. Oi, Renê. Como que você vê hoje o papel que o Partido Comunista exerce dentro da Rússia? como é que está contemporaneamente a organização em termos de resistência, de sopor ao sistema? Como é que você enxerga o papel histórico que teve e hoje como ele se apresenta diante desses desafios? Muito bom, Renê. Você sabe que lá tem um Partido Comunista que é o mais forte, né? Que é o Partido Comunista da Federação Russa, PCFR, que é dirigido pelo Zilganov. E tem outros partidos comunistas menores. Tem o Partido Comunista dos Trabalhadores, tem algum lá, sei lá, quase uma dezena de partidos comunistas com menos expressão eleitoral. E aí quando você começou a fazer pergunta, eu estava até procurando os dados da última eleição, porque na última eleição o Partido Comunista foi muito bem votado. O Partido Comunista da Federação Russa, vou ver se eu até depois acho os dados aqui da eleição. inclusive em relação à última eleição eles foram bem votados. E você sabe que depois que passou todo aquele período mais complexo dos anos 90, ainda nos anos 90 eles conseguiram frear uma série de questões do Yeltsin, eles conseguiram ainda na Duma, que é o Parlamento Russo. Depois eles tiveram uma derrota importante, já era o Putin, no começo dos anos 2000, eles conseguiram segurar uma coisa que é importante, que outro dia eu estava dando até uma aula sobre isso, porque o pessoal do MST fez uns volumes, uns livros sobre experiências de reformas agrárias pelo mundo, e aí a gente escreveu, eu e uma tia minha a gente escreveu sobre a experiência dos kolkoses e sofkoses na União Soviética, que era a propriedade coletiva da terra, como foi feito tudo, né? e no começo dos anos 2000, o Putin, não sei se já era, já era o Putin em 2001, já era o Putin, eles tentaram abrir a terra, o comércio da terra para o mundo, para o mercado, para a compra, e aí os comunistas conseguiram segurar para que estrangeiros não pudessem comprar propriedades de terra na Rússia. Parece que isso também é uma coisa bem séria na China, eu não sou especialista em China, mas parece que isso também é bem complexo na China, essa questão da propriedade da terra, de não ter avanço dos estrangeiros, então essa, por exemplo, foi uma coisa que os comunistas conseguiram segurar. Agora, eles têm tido um papel cada vez mais importante, sabia? E eles têm dirigido dentro do parlamento russo comissões importantes, por exemplo, eu mesmo já me encontrei, já se encontrou com dirigentes da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Russo, do Partido Comunista, e muito ligados à pauta dos trabalhadores, se você está na CTB, pode ser que você tenha conhecido o pessoal nosso de CTB, conheça o pessoal da CUT, que tem uma interação ali com os russos também, nessa pauta do trabalho, dos trabalhadores, então é uma coisa bastante interessante, apesar de todos os, de todo esse domínio do Putin, e que deve perdurar até 2036, se ele continuar vivo, se ele continuar se reelegendo, depois das reformas constitucionais que ele conseguiu fazer, tem tido um papel bastante ativo, importante e cada vez mais votados pela população. Alguém mais, pessoal? Bom, estou considerando que não tem mais perguntas, está aberta a inscrição, se não tiver mais ninguém, vamos finalmente, lembrando que amanhã a aula é com a Jesus da Lima sobre os anos Boris e Elstin, 1991 a 1999, lembrando que ela mora em Moscou, ou seja, a aula será ao vivo, direto de Moscou, está certo? Então, talvez até alguns detalhes ela possa informar mais que ela mora lá, está certo? 18 horas, vai ser meia-noite para ela e 18 horas para nós, mas tudo bem, está certo? Ela está sabendo, a gente agora é aqui. Considerações finais, mais uma vez, muito obrigado, Ana, muito legal, sua aula, queria agradecer mais uma vez, enfim, considerações finais, para encerrar a nossa aula de hoje. Então, enquanto você estava falando aí, eu achei que alguns dados do parlamento russo, hoje os comunistas são o segundo maior partido na Duma, que a Duma é a Câmara dos Deputados, né? E aí, eu achei até que uma matéria do Zilgano falando de algumas irregularidades, acusando aqui problemas na eleição, ou seja, eles estão bem posicionados. e é muito interessante isso, né? Observar isso, muito interessante mesmo. Gente, eu queria agradecer todo mundo pela atenção, pela participação, espero ter contribuído para um, pelo menos para traçar um mapa, né? Desses anos, assim, colocar alguns elementos principais, né? As principais figuras, os principais movimentos, e então, esse era o meu propósito aqui com a aula, fico sempre à disposição, quem quiser fazer contato pelas minhas redes, pelo meu e-mail também, vou fazer uma propaganda aqui rapidinho, Emílio, de um livro que eu organizei esse ano, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse ano eu organizei junto com Diego Pautasso, que é professor desse curso, acho que a aula do Diego é sexta, eu acho, nós organizamos esse livro, chama Teoria das Relações Internacionais, Contribuições Marxistas. São vários autores que contribuem com o nosso livro, eu praticamente falo do conceito de hegemonia mundial, a partir do Gramsci, o Diego trata os temas dele, tem o Elia Jabu falando de China, a gente falou muito de China aqui, tem outro professor, Marcelo Fernandes, se eu não me engano, falando de China, então assim, não é porque eu organizei não, mas esse livro ele está bem interessante, ele atualiza os debates marxistas sobre as questões de relações internacionais, porque vocês sabem que os teóricos marxistas das relações internacionais ou as contribuições marxistas para as relações internacionais sempre foram alijadas da academia, sempre foram deixadas de fora da academia, como se não existisse, só existem os realistas, só existem os liberais, os marxistas não sabem nada de relações internacionais, então esse livro ele está publicado pela Anitta Garibaldi e pela Contraponto, então você consegue encontrar o livro nas lojas das editoras e eu acho que está na Amazon também, procurar, dá um Google aí, dá para adquirir o nosso livro, então é isso, deixar esse registro aqui, agradecer de novo todo mundo da Elap, o Walter, todo mundo sempre está me convidando para as aulas, então sempre estou à disposição, gosto dos desafios, mesmo quando não são temas que eu estou assim tão aprofundada e eu gosto dessa interação também com quem participa, com quem acompanha, porque eu acho que enriquece muito todo mundo. Obrigada, gente, bom fim de ano também para todo mundo. Ana, obrigado, eu vou colocar o link do livro no Face de Elap, depois você passa para mim para o Zap, vou te passar, uma propagandinha a gente põe lá, está certo, quem quiser olha no Face de Elap, está certo, e vamos pensar em fazer, nós temos uma espécie de uma quarta, como que é, sessão da tarde, que a gente pega um livro e convide alguém para fazer um comentário, já fizemos dois, está certo, um piloto que lá está fazendo, num horário meio grato, mas tem dado repercussão, tá, vamos conversar para Janeiro tentar fazer uma sessão com você e com o Diego, talvez, está certo, não está? Isso, o Diego, vou até falar para o Diego que eu já fiz a propaganda do livro para ele reforçar, vou colocar meu e-mail aqui no chat que alguém pediu, mas o Emílio tem todos os meus dados também, gente, então tchau, obrigada, boa noite para todo mundo. até amanhã, até amanhã, tchau, tchau. Boa noite, até amanhã a todos. tchau, 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 E aí